Rapaz, assunto só que coisa mais linda que água cristalina, moço. Isso aí é um olho d'água, né? É onde a nascente é tão rasa que os camaradas furaram um buraquinho ali de nada e a água já brotou. Cristalininha, moço. Nem dá pra acreditar, né, cara? Parece até que foi um cano d'água, né? Uma água da rua que estourou um cano ali e coisa. Mas não é não. Isso aí é olho d'água mesmo. É uma nascente. É coisa natural. Que riqueza, né, cara? Meu Deus do céu.